O que é que é que descanso o cabine depois de ti o cancerá? O que é que é que ela brinca que o sentimento de no povo mamá? O que é que é que tem que ser docente com o boquine? O que é que é que nunca por isso tá bem com o guine? Seguir o estandeco não consegue gostar de um outro E consegue gritar no coma Nunca tira simola a baseia do guineense Nem nunca lança bus na jambacuz Não tem nenhum dos melhores cineastas Não tem Flora Gomes, Carlos Vaz, Felipe Henrique Não tem melhores modelos, Fernando Cabral Com o melhor hino do mundo, com pouca condição de esportivo Mas não tem Bocundi, Zezinho, Kusami Não tem grandes músicos, escritores, autores, com poetas Mas não gole com espinho, cada porta com um fichado E a possibilidade de formar um cabral com um pirre Mas cabral tem manga dele na Guiné, cabral cojado Essa é esse grino mais, garante Lique-me bem fanado, lique-me a briga enterado Lique-me a frala trocado e lapado, lique-secado Lique-secado Lique-me a pata na chão, joga-pá-pá, que tem um boleta Um hobbitiro, um góia morto, um góia bunker, que baleta Futuro mastigado, fome e catafalado Comereste o disparguete na vira costa arrombado Lique-me a filha se coitado e namoro e no hospital Enquanto costa largo ou nascer do evacuado Lique-me a mesa vende água na estrada Para sustentar a casa, para que tem filhos familiaro Lique-me a pés da lanta para amanhecer Para vai ter barato, para fim de misso cheguei capagado Apesar de dificuldade para o filho sempre o amado Lique-me a boca no contínuo foguia para o vento e para o soldado Cata da monca na dêem, cata borgunho e minha cunhado Para não amizade e cabajú bem a terra de lado Lique-me a solda de maré Lique-me a chuva de milho de Deus Lique-me a guiné e a mamé Lique-me a guiné e a papé Lique-me a filha de Guiné 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 Lique-me a sal Lique-me a filha de mais pobres Métem-nos os contra os outros baixando nossas defesas Vestem a nossa pobreza para roubar nossas riquezas Nós usamos a cabeça mas pensamos com o coração E foi essa a razão que afundou a minha nação O ocidente é a praga como o povo contamina Oferece-nos o vírus depois vende a vacina Os que dizem que és fraca e que precisas de ajuda São os mesmos que exploram o teu país Como sanguessugas e hoje o próprio africano Já nem queres ser africano Influenciaram-nos a ponte a ter o sonho americano Usam-te para ter valores mas dizem que não tens valor Usa a tua inteligência mas escondem a tua cor Tu tens várias etnias dentro de um país pequeno Não bebas desse veneno és dono do conhecimento A minha sola, a minha mãe A minha chuva, a minha humidade E nem a mãe Pisar o meu papel A minha filha de Guiné 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 Não há puxar. Só graficamente bem posicionado Importação e exportação Via facilitado новos, coco, caixão, petróleo, boqueto e bin pesfosfato Trânsito de droga emuna terra abençoado Onde há países que têm droga estatal E a terra bem de drogas é chamar O narcoestado Distrado, estagnado, falhado Se droga não é vendido E quem não é consumido Dinheiro, bem tá no fundo Vizinho têm ilha Vizinho que até na chuba Vizinho que até reforço Vizinho está na Kikusa Vizinho lança isca, ponte seca Contra Almirante José Américo Ficharo na América Pabiei é de que descanso Cabinho depois de que o câncer Pabiei é de que ele abriga Que o sentimento de no povo Pabiei é de que tem que ser Doce em cubo Pabiei é de que Nunca por isso está bem Amizola, me mare Amitubami humidez Gine Niamame Pisa u iña pape Ami fiju de gine Ami fiju de gine Ami fiju de gine Ami fiju de gine Amitubami humidez Gine Niamame Pisa u iña pape Aayane, Aayane Aayane, Aayane, Aayane